Como é que é pessoal? Estamos de volta aqui na VECOMER, mas desta vez não temos o conteúdo com o Puget. Diz olá pessoal, que o pessoal já gosta de te ouvir. Olá, que bem ou não? Hoje viemos aqui com o quê? Viemos tratar do nosso Corsa GSI. Como vocês viram há uns vídeos anteriores, a Max Winningrods mandou-nos aqui estas bielas forjadas para aplicarmos no GSI. Mas não é só chegar e me montar. Temos aqui um trabalhinho à parte disso. Foi o que a gente veio aqui fazer à VECOMER. Bora, mas explica aí o que é que temos que fazer nos pistões para conseguirmos enfiar as bielas. É assim, originalmente a biela é cravada no cavilhão e não sai. Se a gente tentar pôr ela não entra. Ela vinha aqui presa. Cravada mesmo. Vinha cravada, portanto, quando nós, normalmente num carro normal, quando a gente mexe a biela, a biela mexe só sobre o cabelhão. Neste caso, quando nós mexemos originalmente, a biela mexe agarrada ao cabelhão e o cabelhão roda sobre o pistão. Qual é a necessidade que há de alterar, ou o que é que é necessário fazer para conseguirmos pôr isto a trabalhar bem? Temos que descravar, portanto, já foi um processo, já foi feito, foi retirado o cabelhão da biela. E neste caso, as bielas forjadas todas trabalham em bronze, portanto, trabalham direto, como eu estava a dizer que é normal. Portanto, ela, se vocês virem, trabalha solta. Agora já está solta aí, sim. E não presa. E, portanto, há a necessidade de fazer esta alteração. Para que isto, ou seja, isto era preso e o que agarrava, o que lhe impedia a cabelha de sair daqui era o facto de estar presa na biela. O que é que nós temos que fazer? Temos que abrir uma caixa de freios aqui, ok? Os freios que tu compraste, não é? Deixando-me só fazer um apartezinho, estes freios que a gente vai aplicar nestes botões, foi o amigo arrepiado, pedi-lhe num dia, à tarde do outro dia chegaram, para a gente tentar despachar o Corsa, arrepiado, obrigadão, tentar despachar o Corsa o mais rápido possível freios do arrepiado. Continua lá? O que é que tivemos que fazer? Tivemos que abrir esta caixa de freio, que não existia, ok? Aqui já tem o freio posto, para então impedir que depois a cabelha saia fora. Saia fora, é uma tranca, um género de tranca, não é? Exatamente. Depois vai trabalhar toda solta. Agora, quando aqui o nosso colaborador João Farinha montar as bielas, vai ficar o resultado final, depois pode filmar, pronto. Isto fica tudo a trabalhar solto, ok? Não como de origem, e portanto tem que haver estas trancasinhas. É um processo mais ou menos simples, mas ao mesmo tempo é muito meticuloso, porque a caixa do freio tem que ficar à medida certa, o freio não pode ficar completamente enterrado. Tem que estar tudo na medida, não pode falhar um milímetro, não é? É um método meticuloso. Pois, exato. Agora que o João vai montar um... Aqui o amigo João, o amigo João já é conhecido... Está a longa data! O amigo João já é conhecido... Amigo João, saímos de um Fiat, vamos para um Opel... Exatamente, o segredo disto tudo é um bocadinho de óleo, também para isto... Para redar tudo, para redar tudo. Este não está a meter, vamos pôr... Vamos pôr aqui o freiozinho, porque o tal travamento não vem da origem... Não, teve de ser feito... Que é a própria cabelha que faz força na viela, aqui vai ser ao contrário... O pistão... A cabelha vai ficar presa no pistão... Isto aqui é um vídeo mais complicado, mas vai-se conseguir pôr... Está justo, é virgem! Oh, essa é virgem! O pistãozinho foi todo limpinho, não é? Para que depois não haja prisão nenhuma no segmento novo... Sim, já temos o açudinho... A caixa de segmento está toda limpa... Originalmente quando trouxe este vinha com carvão... Sim, estava toda preta... Estou descarbonizado para depois não haver nenhuma prisão no segmento... Que espetáculo! Pronto, já pus ali o freiozinho na caixa do pistão... Cabelhazinho um bocadinho de óleo... Para facilitar aqui a entrada... Para escorregar... Exatamente, agora vamos notificar aqui também o casquilho da viela... Que isto convém ser tempora... Nunca ser... Se não as primeiras voltas isto está no crescente a agarrar... Ficam com medo e já não querem mais... Isto leva a lixo... E pronto... Ficou aqui levezinho... Como vê o pistão está descegado... E é a viela que roda aqui no cavilhão... E não ao contrário... O cavilhão regular no pistão... Exato... Agora, depois que o freio no outro lado... E acessivamente... A operação feita igual em todos... A título de curiosidade... Eu aqui, mais um amigo de varanda... Vou-me pesar as bielas... Que eu já sei que nos comentários vão dizer... É pá, vais meter bielas... Na volta são mais pesadas... E o carro ainda vai ficar pior... Matámos os dois a curiosidade... E o peso é exatamente o mesmo... Pensei que fossem mais pesadas... Também eu? Aliás, se a moto é conseguir comparar assim... Olha lá a diferença de uma e de outra... Esta parece que anda no ginásio... Mas a nível de peso... Quais inicio... Quais inicio... Quatrocentas e... Quatrocentas e quarenta e três... Quatrocentas e quarenta e três gramas... As duas... Tal e qual... Não falhou rigorosamente nada... Portanto... Em termos de... De peso a rodar... Vai ser o mesmo... Até vai ficar mais leve... Porque agora cortámos o cavelhão... Esqueci-me de referir... Ah ok... Uma das coisas que é necessário também fazer... Ainda bem que falaste nisso... E agora lembrei-me... É que o cavelhão originalmente... Vem ter cá a ponta... Vem ter cá a ponta... E aqui igualmente... Ah ok... Para termos espaço para fazer o freio... Tivemos que cortar o cavelhão... Portanto... Até vai ficar é mais leve... Vai ficar é mais leve... É caralha... Temos mais rotação... Seus João... Já temos um? Já temos um... Que era ao meio... E está... É assim... É espetáculo... Está feita... É assim... Tem posição de montagem... Exatamente... Quando fizerem o processo... Cuidado... O prestão na viela... Tem posição de montagem... Ou seja... O João montou isto na posição... Que estava antes... A nível aqui... Das unhas... Ok... Tem que ficar na mesma posição... Para o prestão... Ok... A unha... E desculpe... A unha neste caso... Geralmente a quase em todos... A unha da viela... Fica sempre virada... Para o lado... Do... Do escape... Ok... Estão a ver... Estão... Tem uma formação... De Borla... De Borla... Conteúdo de Borla... Agora é só fazer o mesmo processo... Nos outros... Não é? É mais do... Do... Do mesmo... Top... Varanda... Mais uma vez... Obrigado... Sou João... Isto agora... Mais uma vez no YouTube... Ninguém o para agora... É sim... Ah... Obrigado rapaziada... Obrigado a esta malta... Sempre este nível aqui... Para ajudar o conteúdo... Do canal... Já fizemos um .gt... Fizemos outro .gt... E agora estamos aqui... A fazer uns toquezinhos... No nosso... Costa GSI... Que agora vai lá para o Rosa... Para... Fechar tudo... E pomos... O abandonado... Este Costa... Apanhámos o abandonadíssimo... Abandonadíssimo... E vai voltar à vida... Vá... Fiquem por aí... Espero que tenham gostado deste conteúdo... Subscrevam as redes aqui da Becoma... E as minhas... Se quiserem... Eles têm que subscrever... As minhas... É só se quiserem... Um grande abraço... E um grande gás... Obrigado... Tchau, tchau! Paii... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri